O que está fazendo aqui Paulo Gamer e memes? E porque você ainda não retirou a foto do Magolor? Não me force a usar meu Killer Queen conta você, Paolo. Irei vingar-me por aquilo que você fez comigo antes. Paolo, você não me obriga a fazer isso. Fazer o quê? Abisa a outra já. Agora entrei no modo Super Mamak 2. Você pretende saber como você controla esse poder? Sinto muito Paolo. Você pode ter o Super Mamak 2, mas eu tenho o 3. Abisa Ultra Ja-Ars. O que está acontecendo? Agora com esse poder eu posso acelerar o universo até ele resetar. Mas esqueceste que meu Killer Queen já tocou em você. Olá, tudo bem com você? Eu, Tripper Smash. Eu, ilerro. No Smash. Inacreditável. No Smash. Inacreditável. No Smash. Inacreditável. No Evolution. Inacreditável.